O Palmeiras anunciou a contratação por empréstimo da meia Lorena Benítez, da seleção argentina. Benítez é conhecida por sua habilidade técnica e visão de jogo, e promete ser uma importante adição ao elenco do clube. A expectativa é de que ela possa contribuir para o sucesso do time na temporada. Nesta segunda-feira, o Palmeiras anunciou um reforço para seu elenco feminino, a meia Lorena Benítez. A jogadora chega ao alviver de emprestada pelo Estediantes da Argentina e firmou um vínculo válido até 2024 com o clube paulista. A meia, que está convocada para os amistosos da seleção argentina, também é chamada frequentemente para a equipe de futsal albiceleste. Lorena Benítez foi um dos destaques da equipe na Copa do Mundo Feminina de 2019, disputada na França. No Palmeiras, a jogadora terá sua primeira experiência fora de seu país natal e jogará ao lado da sua companheira de seleção Yamila Rodrigues. Lorena será a sexta estrangeira no Verdão, além das duas argentinas, Kate Tapia, Alicia Bobadila, Rosa Mino e Ramona Martínez também compõem o elenco da equipe. Antes de chegar à equipe paulista, Lorena Benítez atuou pelo São Lourenço, Kimberly, Boca Juniors e Estudiantes, todos da Argentina. A jogadora está no Brasil e já realizou seu primeiro treino com o resto do elenco do Palmeiras. Assim, a chegada de Lorena Benítez ao Palmeiras é aguardada com entusiasmo pelos torcedores e pelas jogadoras da equipe. Com suas habilidades e experiência na seleção argentina, ela tem potencial para se tornar uma peça fundamental para o clube. Vamos acompanhar com atenção sua performance durante sua passagem pelo Palmeiras e torcer por sucesso.